Ela foi aprovada no exame de habilitação sem ligar o carro. Olha isso. Eu falei assim, olhei assim pro cara e falei assim, moço, não tá ligando, achei que o carro tinha quebrado. Aí ele virou pra mim e falou assim, não posso te dar dica. Nisso que ele falou que não podia me dar dica, eu falei assim, meu Deus, mas sou eu mesmo que tô fazendo uma coisa errada, não é eu? Eu simplesmente tava tentando ligar o carro sem o pé na embreagem. Ih, a porcaria do mob, tem que botar o pé na embreagem pra ligar. E ninguém nunca me informou isso nas aulas, eu fazia automático. Sabe quando você faz uma coisa automática? Tipo, não é uma coisa que você tem certeza que está certa. Você só sente na sua cabeça que tava certo. O instrutor, o instrutor não, o examinador, eu nervosa, ele virou assim pra mim e falou assim, você não sabe ligar um carro. Falei, lógico que eu sei, aí você não fez a prova com esse carro, a aula com esse carro, falei, fiz. Aí ele, então chama aqui seu instrutor pra te ensinar a ligar o carro. Aí eu entrei em estado de choque, desespero, o meu instrutor tava do meu lado, eu virei assim pra ele e falei assim, não está ligando o carro, não está ligando o carro. Aí nisso, foi tipo, em questão de dois segundos que eu virei pra falar com ele, ele abriu o quarto e falou assim, sai daí agora, não é pra você ficar sentado no carro, é pra você sair. Eu saí do carro em estado de choque, o meu instrutor falando assim, não acredito, você esqueceu o peningresso, eu não esqueci, meu filho, eu não sabia. Mas enfim, ele ia desligando, falando comigo, o cara me gritando, vem esse daqui, vem esse daqui que você já reprovou direto. Pessoal, peço desculpa aí porque eu tive que cortar esse vídeo porque ia dar cinco minutos, mano. Mas eu, a pessoa mandou pra mim, colocou os pontos que precisava cortar, tá ligado? Eu cortei certinho, mano. Os caras, eu acho que assim, os caras de hoje em dia tem esse sistema, tá ligado? De você pisar na embreagem pra você ligar, é um sistema que eles inventaram lá pra segurança do veículo, do motor do veículo. Mas deveria, né, dar essa colher de chá pra ela, pô. A pessoa, ela tá lá, se ela não tá conseguindo ligar, que custa? Eu sei que é exame prático, tudo, mas, cara, não custa nada. É só tirar um pontinho dela lá e falar, ó, você tem que apertar a embreagem, tal do carro e siga, e vida que segue, mano. Negócio, nada a ver, né, velho? Tá aqui lá, merda. Ah, não, tá complicado, velho. Na minha cidade aqui, por exemplo, quando o pessoal vai tirar a habilitação, ele fica no sol, cara. Derretendo no sol, não tem uma tenda pro pessoal ficar na sombra, mano. É no sol torrando e, cara, cada dia é mais complicado, hein.